Mudando de assunto, os cuidados oferecidos pelos tutores são essenciais para manter a saúde e o bem-estar de um animal de estimação. Porém, alguns fatores acabam fugindo do controle. A segurança do pet em risco, por exemplo, é um deles. A boa notícia é que já existem algumas formas de reduzir esses riscos. Um ótimo recurso disponível é a microchipagem. A repórter Lícia Manjavac e a Lully foram entender melhor como funciona a microchipagem para os pets. Confira! Já imaginou perder o seu pet e não fazer ideia de onde ele está? E se você pudesse colocar um microchip para ajudar na identificação, para que isso não acontecesse mais? Bom, né? Pois é, os donos de pets podem fazer isso gratuitamente em Campinas. É, sem pagar nada. O atendimento é feito neste consultório veterinário móvel da Prefeitura de Campinas. Aqui, cães e gatos são cadastrados. Todos os dados dos donos são colocados no sistema e nos microchips. Todas as informações do animalzinho ficam aqui no microchip, que é pequenininho, do tamanho de um grão de arroz. Ele não tem um sistema de rastreamento. Mas se o cãozinho ou o gatinho se perder e for encontrado por alguém, poderá ser levado até o seu dono. Ele não funciona como um GPS. É como se fosse o documento pessoal do animalzinho. Então, se ele se perdeu, ou por acaso alguém abandonou, também tem os dois lados. Tem o lado positivo de promover esse encontro do animalzinho com o seu tutor, de voltar para casa. E também tem o outro lado, de quem abandonar o animal. Também a gente consegue localizar as pessoas que fizeram esse ato de maus tratos. O procedimento é super rápido. O microchip é aplicado no dorso do animal, como se fosse uma vacina. Até a minha cachorrinha, a Lully, aproveitou para ser identificada. E aí, no local da higiene da pele, que a pele já está até abertinha. Agora ela tem um número de microchip. A Caroline trouxe o gatinho dela. Além de receber atendimento veterinário e cuidar dos machucadinhos no olho, o pet também foi microchipado. Para a gente ter essa segurança de que ele vai dar essas voltinhas, mas a gente tem como encontrá-lo caso alguma coisa aconteça. Quando o munícipe passa pelo serviço, ele vai assinar toda uma fichinha com seus dados pessoais, apresentar a documentação. E após o atendimento, seja no consultório móvel ou na castração, que também é microchipado dos animais, essa ficha é encaminhada para o setor administrativo do Departamento de Proteção Animal, onde é inserido os dados nesse sistema, que se chama Arquimedes. 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 Arquimedes.